Oi Barretos Todo atleta tem um sonho dentro do seu coração De um dia ser convocado pra jogar na seleção Todo artista também sonha fazer sucesso na vida E um dia em Barretos ser a tração preferida Todo artista também sonha fazer sucesso na vida E um dia em Barretos ser a tração preferida Oi Barretos da viola que ponteia Enquanto o viol na arena faz bonito e galanteia Oi Barretos de alegria e emoção Quero ver quem que não gosta de uma festa de violão Ondeio praia e viola e muita moda sertaneja É o que meu povo gosta misturado com cerveja No país que a bola rola tem viola e cantoria A mulherada bonita completa a nossa alegria No país que a bola rola tem viola e cantoria A mulherada bonita completa a nossa alegria Oi Barretos da viola que ponteia Enquanto o peão na arena faz bonito e galanteia Oi Barretos de alegria e emoção Quero ver quem que não gosta de uma festa de peão Foi Barretos da viola que ponteia Enquanto o peão na arena faz bonito e galanteia Oi Barretos de alegria e emoção Quero ver quem que não gosta de uma festa de peão Oi Barretos da viola que ponteia Oi Barretos da viola que ponteia Enquanto o peão na arena faz bonito e galanteia Oi Barretos de alegria e emoção Quero ver quem que não gosta de uma festa de peão Todo atleta tem um sonho dentro do seu coração De um dia ser convocado pra jogar na seleção Todo artista também sonha fazer sucesso na vida É um dia em Barretos ser a tração preferida Todo artista também sonha fazer sucesso na vida Que um dia em Barretos ser a tração preferida É um dia em Barretos ser a tração preferida É um dia em Barretos ser a tração preferida É um dia em Barretos ser a tração preferida É um dia em Barretos ser a tração preferida